Olá pessoal, boa tarde! Boa tarde quem está aí em casa, tá? Ou Arne. A aula de hoje aqui de informática com o tio Danilo, certo? Aqui no primeiro ano, nós vamos estar vendo, ok? Essa página aqui, a 54 e 55, viu turminha? Essa página, onde nós temos aqui o super vilão, né? Que tenta destruir os equipamentos eletrônicos, ó. Esses são equipamentos eletrônicos, ok? E nós temos, no caso, várias utilidades no computador, certo? E aqui nós começamos por quem? No computador, o que é que nós podemos fazer? Podem responder, o que é que tem aqui nessa figurinha? Fazer. Fazer. Fazer desenhos, né? Fazer desenhos. No computador também nós podemos... Olha aqui nessa figurinha aqui, o que é que nós podemos fazer? Escrever. Escrever. Escrever textos. Escrever. A palavra, seu nome, a um... Muito bem. Aqui também, ó. O que é que nós podemos fazer? Que equipamento é esse daqui? Não posso. A gente pode calcular no nosso celular, não é isso? Pode. Pode assistir vídeo. Pode. Pode assistir vídeo. Aí. Aí, pessoal. Nós também podemos fazer o que no computador? Olha aqui, ó. Que é muito famoso e eu acredito que todos vocês conhecem. O que é o YouTube? O que é o YouTube? Pronto. Então, o YouTube é onde a gente pode assistir vídeos, né? Escutar músicas. Aqui. Nessa figurinha aqui. Podemos o quê? Ouvir música. Ouvir música no computador. Certo? E quando aparece no nosso computador essa imagem aqui? Google. Como é? Vocês já sabem pronunciar o nome? Google. Google. É assim? Google. Google. Muito bem. Então, o Google serve... A gente utiliza para quê? Pesquisar. Pesquisar. Muito bem. Vocês já sabiam disso? Vocês já fizeram pesquisa no Google? Já. Vocês aí, já fizeram pesquisa no Google? Sim. Sim. Muito bem. É, né? Então, pessoal. Hoje, nossa aula, certo? Foi sobre as utilidades do computador, ok? No dia a dia, o que nós podemos fazer. E aí, nós temos uma atividade para casa, certo? Que é a atividade da página 56. E a atividade da página 57 é para ser feito agora. Ok, turma? Então, o tio vai ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.